Mais de 780 mil famílias que recebem o Bolsa Família atualizaram os dados no Cadastro Único para Programas Sociais do Governo Federal. A revisão cadastral começou em maio do ano passado e foi até o dia 16 de janeiro. Quem não fez a revisão teve o benefício bloqueado neste mês. Mas atenção, ainda dá tempo para regularizar a situação. É só procurar a gestão municipal até o dia 20 de março. A atualização cadastral é uma ação periódica para verificar se as famílias beneficiárias do programa continuam com o perfil para receber o benefício. Para mais informações, acesse o site que aparece aí na sua tela.